Salve galera do meu canal Belezinha, hoje eu vou tentar mostrar a vocês como eu fiz a adaptação do microfone da minha câmera e como eu fiz o meu microfone. Fica aí galera com o vídeo, valeu, falou, fui! Então galera, em relação a adaptação da câmera, eu vou tentar dar uma explicação aqui um pouco rápida para vocês. Já que não deu para eu filmar como foi a solda. Primeiro você tira essa tampinha, fica aqui, você destrava, tira. Essa frentezinha aqui é só de encaixe, eu recomendo tirar a bateria, porque corta todo o circuito, sem correr o risco de dar um curto. Tirou a bateria, essa frentezinha aqui você pega com o dedo aqui, levanta que ela solta todinha. Aqui, solta. Aqui dentro funciona o seguinte, isso aqui é o jack P2 que eu coloquei, porque não dá para repetir, está colocando para entrar para fixar. Esse jack P2, você faz aqui o seguinte, você bota um fio desse para esse, e um fio desse para esse aqui. Esse aqui, esse aqui é o terno, que é o que vai sair aqui. Deixa eu fazer aqui o desenho aqui do pão. Isso aí é o que vai sair da câmera, esse aqui é o fio terno. Todos os dois negativos vêm para cá. O da placa, que o microfonezinho aqui, ele vem com um fiozinho, você corta, solda outro fio no microfone e deixa os fios da placa soldados. Esse positivo aqui, ele vem aqui, o da placa. Os dois negativos vão no mesmo local. O positivo da placa vem nesse pino de cima ou nesse, que está ligado os dois um no outro, não tem problema. E o positivo do microfone vem aqui. Tanto pode ser aqui como aqui. Aqui fica melhor porque fica mais distante. Todos os dois negativos. O negativo do microfone vem aqui. O negativo da placa vem aqui. Aí aqui você fez um jump desse pino com esse. Desse pino com esse. Porque o que é isso aqui, galera? Lado esquerdo e lado direito. Para o microfone funcionar estéreo. Então, caso você queira usar o microfone estéreo, ele vai pegar do mesmo jeito. Você fez um... Vai pegar no caso que o microfone estéreo funciona com duas cápsulas de letreiro. Deve ser assim gravando duas faixas. Lado esquerdo e lado direito. Você ligando um no outro aqui. E esse aqui e nesse aqui. São os mesmos pinos lá dentro. Porém, um é o lado esquerdo e outro é o lado direito. Aqui vocês estão ligando os dois juntos porque não dá erro. É um pouco complicado, galera. Eu não recomendo, se você não tem noção de solda, essas coisas. Não recomendo fazer. Porque é uma coisa muito difícil mesmo. Muito complicada. Eu entendo um pouco de solda de eletrônica. Eu fazia esses mini paredonzinhos aqui quando eu morava lá em Natal. E ele foi o primeiro que produzia. Eu que soldei tudo. Fiz tudo. Por isso, eu botei a cara e fiz, galera. Porque eu sabia que podia ser difícil. Mas eu consegui, né? Pra quem já fez um paredoninho daquilo ali, um negócio desse aqui era pra ser besteira, né? Porém, galera, é muito pena as coisas. Muito sensível. Você pode estar prejudicando qualquer coisa da câmera aí se você der um vacilo. E a ligação é essa. Quando tá sem o plugue, o circuito do microfone fica fechado. Funciona esse microfone aqui. Pronto. O microfone da câmera é esse aqui. O circuito fica fechado. Funcionando só apenas esse microfone da câmera. A partir do momento que eu pluguei aqui pra botar o P2, esse circuito aqui do microfone ele corta e passa a ligar ele. Sendo assim, funciona apenas o microfone externo. Que é o que tá no capacete ou aquele pequenininho que eu fiz. E é desse jeito, galera. Aqui é uma coisa muito sensível. Você tem que ter muito cuidado. As peças são muito pequenas. Esses fios é que eu encocho aqui o bico da caneta pra vocês verem mais ou menos. Olha aqui, comparando com o bico da caneta. Muito fino, galera. Muito difícil mesmo de soldar. Coloquei essa cola quente aqui pra dar uma reforçada pro plugue aqui. Não ficar balançando e acabar dando ruído no áudio. É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Segue o vídeo aí. O processo é mais ou menos esse. O resistor não tem polaridade. Ele pode ser soldado em qualquer ponto, em qualquer lado. Aí você pega um fio. Aí o fio você escolhe, né? Você solda uma cor no positivo, uma cor no negativo. Lembrando que quando você chegar aqui no plugue, essa haste maior é o negativo, até também. E essas duas aqui, tem uma do lado, uma do outro. Eu acabei o ninho. Eu vou explicar mais tarde o que é. São as positivas, né? Porque, galera, esse o IP2, ele é estéreo. Como é que funciona? Essa primeira etapa aqui, ó. É o aterramento. Essa do meio é um lado. E esse aqui é o outro. Tipo o fone de ouvido, quando você usa um lado esquerdo e um lado direito. Pronto. Cada peça dessa aqui funciona pra um dos lados. Como eu não sei qual dos dois vai conectar lá na câmera, aí vai que eu ligue no lado esquerdo. Porque aqui é só um microfone, né? Se fosse dois microfones, aí tá certo. Aí dividido. Ligar um microfone em uma ponta, outro na outra. E o aterramento tá aqui na mesma área. Mas como eu não vou saber, aí não tem problema. Eu sei um dos dois positivos. Solta um fio só nos dois. Assim como eu fiz aqui também. Com os dois fios, soldei o verde e o branco aqui, ó. O soldado na positiva. E o azul soldado no negativo. Aí aqui eu vou soldar o azul aqui na ácido maior. E o verde e o branco juntos aqui. Aí eu poderia cortar um dos dois fios e deixar só o verde e só o branco. E soldar um fio só. Mas eu juntei os dois fios pra dar mais resistência. Eu prefiro assim, galera, do que botar um fiozinho só. O negativo não. O negativo é só um aterramento. Um fiozinho só resolve. Mas como o fio é muito fino, eu preferi deixar os dois. Aí esse microfone aqui que eu tô fazendo, o microfone do capacete vai ficar fixo no capacete. E esse microfone aqui vai ser um microfone secundário pra filmagens fora da moto. Então, galera, esse é o resultado quase final. Que eu ainda vou colocar a espininha. Mas é isso aí. Cola quente, reforçando tudo. Pra não dar nenhuma interferência, não balança. E plugou lá, pronto. Isso aqui vai ser um microfone secundário. Que vai servir pra... E ter esse tipo de coisa, filmagem em ambiente que não usa o capacete. Então, galerinha, o intuito de eu ter feito esse microfonezinho aí pra vocês verem. É porque o microfone do capacete é o mesmo padrão aí. Seca, é o mesmo reto. Pro letré, film. E aqui eu usei bem pouco, que eu quis deixar ele curtinho. Plug P2 estéreo. Resistor de 560 ohms por 1 quarto de watts. Que é pra reduzir os ruídos. Tem que tirar mais a sensibilidade do microfone. Sendo assim, evita mais pegar o vento. Você fala a palavra P, P. Dá mais um soco no microfone. Ele diminui esses ruídos aí. E galera, pra quem tem câmera alto. E colocou o microfone externo. Quem tem câmera alto, sabe que o microfone interno dela. Tem um sensor inteligente que acaba prejudicando a qualidade do áudio. Como é esse sensor inteligente? Quando o áudio é muito alto, dá um... Pronto, eu tava andando na rua. Como quando eu tava filmando com o áudio original. Dá uma rajada de vento no capacete. Tipo, tá na BR ali, passava um caminhão em sentido contrário. O sensor, ele tem a função de regular o áudio. Porém, ele é defeituoso. Ele baixa o áudio pra equilibrar. Pra não pegar a porrada do vento muito forte. Porém, ele não volta. Ele fica sempre baixo. E com isso aqui, eu fiz o teste. E não fez isso. Ele estabilizou o áudio. De uma forma que vai ficar sempre naquela mesma faixa. Não tem esse. Se vocês têm áudio e sofrem com esse probleminha, galera. Pode colocar esse capacitorzinho aqui, ó. Que resolve. Eu já fiz o teste. Já até pareci um doido aqui, gritando dentro do capacete. Porque qualquer áudiozinho mais alto, meu amigo. Ele baixava. E não levantava o áudio mais de jeitinho. E ficava sempre baixinho. É por isso que os áudios internos. Quando eu tava fazendo o microfone internos. Muitos deles ficavam que você não conseguia nem escutar direito. O primeiro vídeo. Então, galera. Esse foi o resultado final, ó. Um pouco de trabalho. Cola quente. Fita isolante. Um pouquinho de espuma. Pode ser de colchão. De buchazinha. De lava-louças. Qualquer coisa. Sendo espuma. Eu só não posso dar nada aqui. Fede. Lembrando. Qual o lado, né, galera. E o eletrito. Olha a partinha preta. Eu vou capturar o áudio pra quando você passar a fita isolante. Você queira passar desse vídeo aqui. Pra você não acabar tampando o microfone. Então, pronto, caralhinha. Esse microfone aqui é microfone condensador. Ele tem a mesma função daquele microfone de karaokê. Porque ele tem a função de regular. Como eu coloquei esse resistor de 560 ohms por 1 quarto de watt. Ele tem essa função de estar regulando o áudio. Pra não distorar. E fica 100%. É um áudio limpo. Contínuo. Sem oscilação. Na mesma faixa. Todo tempo. Retinho. E é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. O vídeo vai ser esse aí. Se gostar, deixa o like. E lembrando, galera. Esse mesmo procedimento desse microfone. É o mesmo do capacete. Então, não muda nada. A diferença é que eu fiz esse menorzinho. Porque eu vou usar ele fora do capacete. E é isso, galerinha. Valeu. Falou. Se gostar, deixa o like. Se inscreve aí no canal. Espero que as ricas estejam sido úteis. E valeu, família. Tamo junto. É nóis. Fui. É nóis. É nóis. Se inscreva no canal.